Fala galerinha do canal, mais um vídeo aqui pra vocês E bom gente, hoje eu vou estar fazendo aqui uma série pra vocês Três vídeos, parte 1, parte 2, parte 3 Vou ir pra Maringá, me passar sozinhos aqui em Anapur Vou fazer então aqui na rodoviária de Anapur E quero ter aqui pra vocês se inscrever no canal Deixar aquele like pra gente, vai estar nos fortalecendo mais e mais Estamos perto da Bateu 5 mil inscritos, nos ajude aí a chegar a essa marca aí tá pessoal E é isso aí gente, acompanha aí a série Chegando aí pra Maringá, três dias de viagem aí galera Vai ser muito bacana, muito da hora tá, deixa o like Bom galerinha, estamos aqui na rodoviária Vamos tá aqui, tá aqui o pessoal, tá aqui minha mãe Só veio deixar saudade, já tô chorando Tá ali meu primo Manda um alô aí pra galera do YouTube aí Tá aqui meu irmão aqui gente, ó Guilhermão, tá aqui a pessoa mais linda do mundo Ela não queria aparecer Não, mas a pessoa pode cortar Não, mas a pessoa pode cortar Primo Samuelzinho Tá ali também o filho do Landinho Dá um tchau Samuel Dá um tchau pra galerinha lá Ei, fica pra pé, você é policial É isso aí gente, vamos lá Acompanha essa série de três vídeos aí da viagem, três dias Não é não mãe? Pedi pra aquele vídeo e deixar o like né Deixa o like gente, porque ele merece viu É o futuro BBB Bom galerinha, são exatamente 4h20 Como o ônibus parou aqui pra merendar Só que a panificadora já abriu só 5h Não sei como é que tá a qualidade da luz aí galera Mas esse tá bom Esse também, o áudio também tá bom Mas tem muito que esperar agora né Tá 5h, a panificadora abrir pra gente merendar Viagem de ônibus é assim gente Vem que satio A gente não dorme direito À noite Dá aqueles cochilos Eu mesmo acho que porque eu não dormi é muito direito ainda É, mas é isso aí Gente, tá perto de bater já os 5 mil inscritos Vamos bater essa marca aí, tá Ajuda pro canal chegar essa marca aí de 5 mil inscritos Eu vou ficar muito alegre, muito feliz Com essa marca Mais uma marca cansada né, do canal E é isso aí galera Já já vamos estar mostrando aí A merenda aí 5h da manhã Beleza? Bom galerinha, falaram que esse A panificadora ia abrir aqui 5h Já é 5h e 2h E eu tô com o home A moça tá demorando ali um pouquinho Vamos lá, ó Já vai abrir Acho que eu tô vendo a galerinha andando ali já E é isso aí gente, acompanha a série 3 dias de viagem De Anapu até Maringá Do Pará até no Paraná Beleza? Como é que é isso? Obrigado. 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 Pegamos uns três pão de queijo aí, pegamos um pãozinho e é isso aí, gente. Vamos realizar. Cinco de poupa aí, ó. Bom, galera, a gente já mereceu já, né? Voltamos aqui pro nosso lugarzinho pra gente dar aquela descansada. Tem uma aguinha pra tomar, né? E... Merender um pãozinho de queijo. Tomamos aqui. Comemos o... Eu trouxe... Cuscuz, gente. Cuscuz com peico, carne... Pagaceira doida aí. E aí eu vou ficar comendo o caminho, né? Pra não... Gastar mais dinheiro, né, gente? É uma dica, porra, gente. Cuscuz... A viagem. Assim você não passa, né? Obrigado. Vamos passar agora o campo pra cá de ônibus aqui. A gente é um barabá. Chegamos naquele horário lá, merendemos. Aí iremos pra cá pra cá de ônibus. Só sabe que tá descendo ali. Como é que a gente sai de jeito, gente? É muito ruim ficar esperando aí. É... Aí... É muito ruim ficar aqui. É... 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 Obrigado. Obrigado. Troca de ônibus, galera. Troca de ônibus. Saímos do 20, 24, vamos por 30, 40 agora. Vamos olhar o nosso aqui, ó. Tomara que esse aqui tenha entrada para cabo USB nas poltronas, né, gente? Porque aquele outro ali não tinha. E aí, para poder carregar os celulares, né? Bom galeria, estamos saindo aqui de Marabá. Agora, o destino, né, Goiânia. Tchau. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.